Fantasia Que coisa chata Deixa eu sair Ah, não Espera aí Saindo a vencer Se aparecer aos poucos 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 Nosso amor Não, mas você não fez lugar Você vai me ver Se aparecer aos poucos Se aparecer aos poucos Se aparecer aos poucos Estou filmando Mas eu te mostro Estou filmando Estou filmando A compreensão Vomando A pétala da rosa A paixão A sua Sua vida O meu caminho Nosso amor Você alinha E eu Nosso amor Nossa bucha De cama Nossa toalha De mesa Produzidos No porta-laste A casa A estrada A coiteza O sol O sol A ave A flore O linho Da beleza O o Amém.